O isolamento pode ter consequências nefastas para o ser humano. Pode provocar emoções que são prejudiciais ao bom funcionamento, como a depressão, a ansiedade, o aumento da agressividade. Por isso é muito importante que, em momentos de isolamento e quando podemos, façamos tudo aquilo que é possível para retomar alguma normalidade, como se estivéssemos numa situação regular, mantendo um conjunto de rotinas, podendo fazer um conjunto de atividades que também elas próprias sejam prazerosas e mantendo-nos naturalmente em contacto com as pessoas que são fundamentais. O ser humano é um ser de relação, precisa desse contacto e quando não o pode ter, sofre com isso. E por isso, nestes momentos, é fundamental que nós possamos utilizar todos os instrumentos à nossa disposição para manter esse contacto, para estar junto aos outros, para expressar as nossas emoções, para nos sentirmos acompanhados, porque este acompanhamento é verdadeiramente uma forma fundamental de quebrar esse isolamento e de nos dar o conforto que nos ajuda a superar estes momentos particulares para depois retomarmos toda a nossa vida.